Vinícius veio com toda a família fazer compras para a semana no mercado municipal. O cardápio promete ser leve com frutas e verduras. As frutas vêm para balancear bastante a nossa alimentação. Frutas, legumes e tal, a gente sempre vem no mercado municipal para isso. Magda também trouxe as filhas para ajudar na escolha do cardápio. As frutas são as preferidas das meninas. Salada, peixe, né? Uma coisa mais leve assim, né? E elas topam? Sim, gostam. Vocês gostam de comer fruta e verdura também? Aham, bastante. Eu gosto de melão, maçã, melancia também. Uma dieta balanceada é o segredo para manter o corpo saudável. Depois de um feriado prolongado, como no carnaval, em que um consumo de alimentos de preparação rápida e de bebidas alcoólicas aumenta, a prioridade deve ser a hidratação. A principal dica é investir em alimentos naturais, como as frutas e as verduras. Excluir alimentos industrializados e também os que têm muita gordura e açúcar. É importante colocar no prato uma variedade de cores, no mínimo três, cinco alimentos com cores diversificadas. E dar preferência a alimentos integrais, por exemplo, arroz integral, grãos, linhaça, chia, são excelentes opções para a gente acrescentar na nossa alimentação. Muitas pessoas prometem investir na salada. Eu sou adepta ao brócolis, à berinjela, só que eu estou comprando agora uma outra cebolinha para fazer curtida em casa. Procura comer coisa mais saudável, uma saladinha, um suco, né? E com o friozinho dos últimos dias, uma ótima opção é a sopa. Abóbora, o chuchu, abobrinha, são alguns alimentos que a gente pode investir e acrescentar na sopa, que vai fornecer uma alimentação saudável e também com bastante nutriente e repor as energias. Obrigado.